Fala turma, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Como é que tá a família? Hoje receita especial, num lugar especial também. Hoje vamos fazer essa receita aqui no meio do mato, debaixo das árvores. Não é isso amor? É isso amor. Um lugar bem raiz, com uma receita raiz. Hoje a gente vai trazer uma paelha caipira deliciosa e muito fácil de fazer. E a gente vai fazer o passo a passo junto com vocês. Dá uma olhadinha aqui. Será que tá bom amorzão? Com certeza. Então tá bom, ó. Ó, 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 ó. Bora cozinhar. Vamos lá gente, ó. Vamos começar com os ingredientes. O tacho tá aqui, ó. Fervendo já. Estourando. Vamos entrar aí com uma colherada bem generosa de banho de porco. Vamos lá gente, ó. Estralando já. Primeiro ingrediente que a gente vai entrar. Bacon. Vamos entrar com bacon aqui e deixar ele recogar. Vem que pula. Que beleza. Agora vamos abrir uma cervejinha, né? Agora vamos chegar aqui no canto. Bacon já tá moreninho, dourado. Uma coisa mais linda. Vamos entrar agora com a calabresa. Vamos lá gente, ó. A calabresa também deu uma dourada. Deixou o seu sabor maravilhoso aqui também. Tá contribuindo com a receita direitinho. Tem um povo serrando alguma coisa aí, gente. Tá escutando, né? Acho que você acha que isso é a hora, né? Bem no meio do nosso vídeo, né amor? Vai lá vida. Não vou nada. Estou com uma tua serra na mão. Aqui gente, ó. Pernil de porco. Ficado em cubo. Vamos deixar fritar. Olha só gente. A carne sem sal. Vamos entrar com um pouquinho de sal na carne de porco. Vamos deixar a bichinha dourar agora. Tá criando até um fundo. Ficando douradinha. Deu a boca. Tá bonito deu a boca. Tá lindo agora. Vamos entrar com a linguiça. Junto com o bichinha. A linguiça também demora um pouquinho pra ficar. Ficar bem pequenininho, né amor? Tá aí douradinha, né amor? Carne de porco. E por último a gente entra com o frango. É isso. Vamos separar aqui já. Eu vou deixar essa linguiça fritar um pouquinho mais. Mas eu também já vou entrar com o frango, viu gente? Não vou perder tempo não. Ó. Como eu gosto mais e eu acho que fica mais suculento. Então eu estou utilizando aqui sobrecoxa, tá gente? 300 gramas também, tá? Ó. E fica aí, viu? No final vai ter um toque do chefe, tá bom? E se tiver salivando aí, ó. Deixa o like e se inscreva no nosso canal, tá bom? Então vamos lá, ó. Olha aqui, gente, ó. A linguiçinha também já está dourada. Então vamos encostar ela aqui no canto do taço. Aqui, ó. Pra gente conseguir, né amor? É. Ó. Então vai tirar ela também, sem problema. E vamos dar uma mexida aqui no frango. Ó. Ó. O frango já está tomando cor. Vamos ver um canto aí. Olha que beleza. Não é bonito demais, não é? É lindo, amor. Nossa. E o cheiro, misericórdia. E o cheiro. O cheiro é divino. Divino. Faz aí. É bom, hein? Hum. É caipira, gente. Eu vim aqui especialmente para fazer essa receita para vocês. Caipira. Nós filmamos ontem um brigadeiro e depois o humor vai subir para o canal. Mas é um brigadeiro diferente de erva cidreira para você fazer para a esposa que de repente está naqueles dias, sabe? É doce misturado com cidreira. Para dar uma acalmada, sabe? Faz porque é sucesso, gente. O humor vai colocar aí. Não vai, amor? O cardzinho? Vou. Vou entrar e assistir. Só clicar. É isso aí, gente. Perca não, viu? Tá, ó. Um show, o tambetão, ó. Dá uma olhadinha na cor desse frango. Franguinho frito. Vamos trazer ele aqui para os cantos. Vamos entrar com a cebola. Um alho. Traz ele aqui para o cantinho. Tem um teimoso ou outro que não quer ficar, mas vai ficar. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. Alho. Eu vou entrar tudo de uma vez. Alho. e a cebola. Aqui, gente, ó. Seis dentes de alho. Uma cebola roxa e uma cebola comum aqui. A branquinha. Tá bom? E agora vamos deixar aqui refogando alguns minutinhos. Vamos entrar já com um pouquinho de alho? Pimenta do reino. Já vamos dar sabor. Vamos dar sabor. Me deu ralho. Pronto. Entramos com uma pimentinha. Ela já vai dando um sabor. Dá meu amor. Alho e cebola já estão ali fritos. Agora a gente vai entrar com a cenoura que eu deixei aqui em cubinhos. Aqui eu piquei em cubinhos. Aqui tem uma cenoura, tá, gente? Aqui, ó. Daí ela já vai amolecendo. Já vai pegando ali o saborzinho. Tá certo, amor? Certo. Vamos deixar ela fritar aqui um pouquinho. E aí a gente vai entrar com o resto dos ingredientes. Mas a gente volta na sequência. com o tomate. Com o tomate. Com o carinho. Ó o fogo. Ihu! Vai estralando, hein, mora? Vamos entrar com o tomate. O tomate vai dar um sabor também. Uma cor nessa receita. Vai soltar o caldo aqui. Que receita linda, hein? Gente, ó. Vamos entrar um pouco com um pouco de refolho. Pra já ir refogando aqui também. Enquanto o ingrediente show de bola. Vamos entrar também com um pouquinho de sal. Temperar esses ritmos de ingredientes que a gente não temperou. Né? E mais um pouquinho de pimenta do reino. Aqui. Tudo bem a gosto, viu, gente? Ó. Aqui, ó. Vou entrar também com um pouco de páprica. Essa páprica aqui ela é a picante. Vai dar uma cor especial. Uma apimentadinha bacana. E açafrão. Também a gosto. Nossa. Agora eu vou deixar isso aqui pegar bem. Fritar muito bem. Juntar uma crostinha no fundo. Aí vai entrar aí com o pulo do gato. Tá bom? Tá muito, muito, muito cheiroso. Então o que eu vou fazer agora? Olha o pulo do gato. Cerveja. Tá? Essa é a que eu estou usando. É a Pilsen. Olha aqui, gente. Entra com essa cerveja. O que a cerveja vai fazer? Vai dar um sabor. Tá certo? E ela vai deglaçar. Vai soltar o fundo desse cacho que é onde fritou todos os ingredientes. E tá ali todo o nosso sabor aqui. Tá bom? Então vamos esperar um pouquinho agora. Ela fervir novamente. vai evaporar o álcool que o álcool não é agradável na comida assim. É só no copo mesmo na barriga. Vai ficar só o sabor e vai deglaçar o fundo. Tá bom, gente? A cerveja já evaporou. Já deglaçou o fundo. O tomate já está desmanchando. Já desmanchou praticamente. E olha a cremosidade que ela deu e a cor. O que a gente vai fazer? Vamos juntar tudo agora. Vamos misturar. O Bono está aqui. O Masterchef chegou para me ajudar. Bono, vem aqui me ajudar, filho. Olha. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. A gente vai entrar aqui com duas xícaras de arroz. Esse arroz que eu estou usando aqui que a gente está usando é o parboeri... É que é amor? É parboelizado. É parboelizado, né? Então eu estou entrando com esse daqui porque ele é mais firminho e ele fica mais soltinho também. Não é isso, amor? É isso. Correçãozinha novamente de sal porque a gente entrou aqui com arroz. Certo? E aí a gente vai entrar agora com a água. A água, gente, eu vou entrar aqui até cobrir o arroz. Maravilha. Vou dar uma mexidinha aqui e partiu fazer sucesso. Tá bom, gente? Deixar aqui agora e daqui a pouquinho a gente volta aí. Então vamos lá, gente. Está pronto. Perfeito. No ponto. Agora há pouco, quase secando a água, eu vim com uma lata de ervilha, escorri a água, tá? E aí coloco o SPG aqui por cima. Dá para escutar? Está estralando. O arroz já cozinhou e já está pegando no fundo. É o ponto que a gente quer. O que a gente vai fazer agora? A gente vai finalizar com cheiro verde. Não é isso, amor? É isso. Olha isso, gente. E aqui, ó, agora é esperar esfriar e correr para o braço. Gente, olha isso. Olha que maravilha. Olha que cor. Está perfeito. Agora é o pulo do gato. Algo que eu e o Morzão a gente gosta muito de fazer, né, amor? Muito. Na paella. Olha isso, ó. Pegar um limãozinho, ó. Ó. Ó, gente. Nesse momento é para acabar. Olha isso. E aí, gente, o que a gente faz? A gente corre para o braço. Não é isso, amor? Eu também quero. Ai, meu Deus do céu. Vamos provar. Gente, que delícia. Está muito bom. Muito bom mesmo, gente. Ó. Pode fazer mais uma receita que é sucesso. Faz aí que vocês vão adorar e vai ser sucesso. Vai surpreender, né? Chega de muito sucesso. Vai surpreender aí na casa de vocês. Está bom? E, ó, se gostou da nossa receita, curte, compartilha e se inscreva aí no canal. Está bom? Foi um prazer cozinhar para vocês. Show de bola. Ó. Um beijo e até a próxima receita. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu. Tchau.